E aí pessoal, eu e Paulo Vinícius Coelho Estamos honrados em contar com a sua companhia Eu posso ver muitas caras preocupadas ali na arquibancada, viu PVC? E não é pra menos, Preto Os visitantes têm um grande time com jogadores que não sentem a pressão de jogar fora de casa Só não vencem hoje se algum imprevisto acontecer Bom, hoje vemos um técnico lendário no banco, PVC Ele já tem poucos desafios na carreira Ele já é considerado um dos melhores da história, Preto Mas acho que não perdeu a fome de títulos Início de partida por aqui Todo mundo está ansioso O time da casa tem uma tarefa difícil hoje em PVC É Preto, vão enfrentar um time arrumadinho Precisam jogar tudo, desde o primeiro minuto, se quiserem ter alguma chance Nossa, que defesa desarrumada Muita habilidade agora Deixou a marcação pra trás Boa roubada de bola Elias Não, perderam a bola Dribou muito bem, vai embora com a bola Boa a ação defensiva Pode armar o ataque agora Sim, eles tomaram a bola Que boa chance Nada de falta, segue o jogo Recuperam a posse de bola Isso, bom lançamento Ganhou da marcação Está marcado o escanteio Cruza logo, meu filho Atenção pro rebote Chance perdida Pegou mal na bola Ele nem teve coragem de olhar para os companheiros depois desse chute Foi horrível Bola recuperada Ficou com mais vontade o zagueiro e tomou a bola Opa, boa bola, abriu na lateral Ninguém tira a bola Ninguém tira a bola dele Vamos ver se sai a jogada Só precisam de calma agora Perdeu a bola Perdeu a bola, devia ter passado antes Elias Wilson Wilson A dead Если go Atende 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 go Nossa, ele precisaria ser muito cara de pau para reclamar desse impedimento. Juninho. Os jogadores estão muito tranquilos ali atrás. O ataque não tem vida fácil. Elias. Karim Basaga. Segue levando a bola, faz bem a proteção. Lateral, vai ser cobrado o arremesso. Passou bem pelo marcador. Jogou certinho por ali. Passou com inteligência e habilidade. Boa roubada de bola. Olha que chance. Boa. É gol. Um ótimo chute. Pegou na veia. Aí não tem goleiro que segure. Ninguém vai ao estádio esperando uma atuação tão pífia do seu time, PVC. Daí o silêncio na torcida de fora. É, o time não se encontra em campo, Prieto. Pode ficar até mais feio se o time da casa continuar pressionando. Vai continuar o jogo por aqui. Um a zero por enquanto. Não conseguiu evitar o desarme e ficou sem ela. Boa entrada. Ótimo tempo de bola. O intervalo se aproxima e o jogo está completamente aberto. Ninguém acredita que essa bola não entrou. Ninguém vai ao lado. O apito final está próximo. O árbitro olha para o relógio mais uma vez. Deixou o marcador para trás. Fim de papo na primeira etapa. É hora de descansar. A defesa não parece estar em um dia inspirado. Acho que o técnico poderia mexer no setor. Já está valendo. Comece o segundo tempo. Será que o segundo tempo será um jogo diferente? Vamos, vamos descobrir. Seu companheiro se desespera com esse passe errado. Lateral. Vai ser cobrado o arremesso. Wilson. Lançou sem querer, mas assim também vale. Opa, falta clara por ali. Ele precisa de frieza agora. Ele precisa. O goleiro fica com ela, sem problemas. Bola recuperada. Juninho. O marcador nem viu por onde ele passou. Olha a bola na área. O goleiro não segura. Gol! Gol! Estava no lugar certo e na hora certa para tocar para o gol de cabeça. O gol está no lugar certo e na hora certa para tocar para o gol de cabeça. uma vantagem mais tranquila. 2 a 0. O técnico que... Elias. Deixou o marcador para trás. Eles podem começar uma boa jogada com este lateral. Deixou o marcador para trás. Deixou o marcador para trás. Gol! Gol! Ele foi levando a bola até o gol, Preto. Ninguém conseguiu pará-lo. Olha a festa! Olha a festa! Eu imagino como este jogador está se sentindo agora! Olha a festa! Eu imagino como este jogador está se sentindo agora! A vantagem apertada, 2 a 1. Mesmo na frente, eles precisam manter a concentração. Ainda temos muito jogo. Assim o clima em campo pode esquentar, foi uma entrada mais dura Dessa posição, se ele pegar bem na bola, fica muito difícil para o goleiro Passou bem pelo marcador Não conseguiu ficar com a bola Viu o companheiro aberto na ponte e passou bem O goleiro sai bem e fica com a bola Que pressão O goleiro recebe a bola recuada, não pode usar as mãos Jogou certinho por ali, o zagueiro já foi Bola perdida, vacilou ali Elias Muita classe para dominar a bola Segue levando a bola, faz bem a proteção Foi um tanto faminha e perdeu a bola Juninho Passou como quis, que drible Retomam a posse de bola por ali Recuperam a posse de bola Ainda dá tempo de empatar, mas o jogo está terminando Wilson Não afilou e dividiu bem o zagueiro Teremos dois minutos e acréscimo Teremos dois minutos e acréscimo Fim de jogo Uma vitória que pode dar moral para o elenco Teremos dois minutos e acréscimo E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL